O outro item também importante é em relação aos anexos, em relação aos apêndices. Esses anexos, eles são documentos referenciados ou utilizados integralmente no projeto e que foram elaborados por outros autores. Os apêndices são importantes porque você ali mostra algum material que você utilizou como base, como fonte de sua pesquisa. Já os apêndices são os documentos criados pelo autor para a realização da pesquisa. Por exemplo, algum questionário que ele utilizou, alguma entrevista, perguntas para entrevista e outros dados. Então, sucesso na elaboração do seu projeto de pesquisa e conte comigo se precisar.